Olá pessoal, sou a professora Fabiana Firmino e hoje vamos falar sobre as metodologias ativas. Essa temática que vem sendo muito cobrada aqui pelas nossas bancas dentro da nossa parte de conhecimentos pedagógicos. Cada vez mais as metodologias ativas vem aparecendo aí nos nossos editais. Então é importante a gente conhecer as características também e é importante a gente analisar como este conteúdo vem sendo cobrado, tá bom? Nós vamos resolver questões também ao final. Para quem não me conhece, sou a professora Fabiana Firmino, estou aqui no Pedagogia para Concurso, meu canal no YouTube, Pro Fabiana Firmino, toda terça-feira ao vivo às 19 horas e toda quinta-feira também tem aula inédita de conhecimentos pedagógicos. É importante você se inscrever aqui nos canais do YouTube e também quando eu colocar um material extra, uma aula extra, você será notificado. Então é muito importante você fazer inscrição aqui no canal, tá bom? Não cobra nada, é só apertar aí o dedinho e também não esquece de deixar o like aqui para a gente no nosso vídeo. Vamos lá? Vamos falar hoje sobre 11 tipos de metodologias ativas, né? Uma temática que vem sendo aí cobrada pelas nossas bancas. Esse material está disponível aqui na descrição do vídeo. Aqui é uma apresentação minha, né? que vocês vão ler depois, quem tiver acesso a esse material. E vamos começar então aqui com a definição do uso das metodologias ativas. E que assim, já o próprio nome já vai dar pista para a gente, né? Do que se trata. Então dentro desse processo, o aluno ele vai ser um ser, né? Um sujeito bem ativo dentro do processo de ensino. E essas metodologias, elas justamente vão conduzir, né? Esse processo, vão ajudar, auxiliar esse aluno nessa questão dele ser o protagonista desse processo, tá bom? Bom, o uso das metodologias ativas baseiam, sim, em novas formas, né? De desenvolver o processo de aprendizagem. Utilizando experiências reais ou simuladas, objetivando criar condições de solucionar em diferentes contextos os desafios advindos das atividades essenciais da prática social, né? Aqui é, no caso, uso uma das definições em relação às metodologias ativas. Justamente fazendo esse balanço. E é importante a gente entender que o nosso contexto atual, né? O momento em que nós estamos vivendo, né? Claro que vai pedir, cada vez mais, esse tipo de atuação do aluno. Os nossos documentos norteadores, cada vez mais, vem apontando, né? A necessidade do aluno ser participativo, ser ativo, ser protagonista do processo. Então, nada mais, né? Do que acompanhar essa evolução da nossa educação, da nossa sociedade, né? Nada melhor do que trazer novas metodologias para acompanhar esse processo. Então, as metodologias ativas vão colocar, sim, o aluno dentro desse processo como um aluno ativo, como nós já mencionamos aqui. E vai tornar, também, o processo de ensino-aprendizagem, né? Algo muito mais dinâmico em relação a, por exemplo, né? Como era antigamente, como era no passado, tá bom? Então, assim, essa questão de ser ativo, né? Agir, acionar, ativar, ser dinâmico, ser ágil. E é justamente isso, né? Que a metodologia ativa vai colocar, né? Aqui dentro desse processo, tá bom? Bom, aqui é uma análise, né? Porque sempre o nosso foco é concurso público. Tem uma análise aqui que nós fizemos das questões, né? Que eu analisei em relação a metodologias ativas. Sempre eu falo para vocês, né? Eu sempre, quando eu vou fazer uma aula, colocar aqui para vocês, sempre eu tento trazer o melhor para você que está estudando para concurso, porque eu estive aí, né? Há pouco tempo, do outro lado. Então, eu sei das dificuldades, eu sei do que o aluno necessita em relação a, ah, isso aqui seria interessante se eu tivesse disponível para mim, né? E esse conteúdo gratuito aqui que a gente vem disponibilizando para vocês é muito importante, né? Esse conteúdo ser um conteúdo que realmente vai ajudar o aluno, né? Sempre pensando no aluno e não pensando ali, né? Em outros casos, certo? E aqui nós tivemos um gráfico, né? Em relação a essas metodologias ativas que vêm sendo cobradas. E aqui nós temos a gamificação, por exemplo. Lembrando, gente, as metodologias que vêm sendo mais utilizadas, essas metodologias ativas, eu fiz vídeo específico delas, até mesmo pela importância e a quantidade de questões que vêm aparecendo. Um dos primeiros que eu fiz em relação a metodologias ativas é justamente a gamificação. Então, tem esse vídeo aqui para vocês só dessa temática. Assim também como tem um vídeo separado para vocês só sobre sala de aula invertida, porque vem aparecendo bastante. Inclusive, os editais vêm colocando já dessa forma, né? Sala de aula invertida, gamificação. Às vezes, eles já destacam, né? Quais dessas metodologias serão cobradas na prova. Então, são vídeos exclusivos. Quando terminar esse vídeo, você vai procurar aqui no YouTube para você estudar e se aprofundar mais, tá bom? Além também de eu fiz... Além disso, eu fiz um simulado de metodologias ativas que, na verdade, eu já fiz um apanhado geral de cada uma delas, porque os nossos simulados também, né? Eu gosto de colocar essa questão contextualizada para a gente poder responder as questões, tá bom? Então, aqui, por exemplo, a gamificação, o ensino híbrido, o júri simulado, o mapa conceitual, o estudo de caso, a sala de aula. Aqui são exemplos, né? Das metodologias e a quantidade de questões que vêm aparecendo para vocês analisarem, tá bom? Então, assim, é muito importante a gente poder entender bem, né? Do que nós estamos falando dentro desse contexto do universo dos concursos, tá bom? Aqui tem alguns pontos fundamentais em relação a por que se utilizar as metodologias ativas no processo de ensino, né? Eu já dei a pista lá, já nesse início, falando já dos nossos documentos norteadores, que vão indicar isso, vão orientar cada vez mais, né? Que esse ensino, esse processo de ensino-aprendizagem seja cada vez mais ativo, dinâmico e coloque o aluno como protagonista, né? Isso aqui vem lá dessa base da nossa BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, que é o documento norteador, né? Da educação mais atual que nós temos, né? E a Base Nacional vem, sim, dos outros documentos, né? E aí nós vamos acompanhar, se hoje nós estamos em um momento da nossa sociedade, né? Até por conta de tudo que aconteceu nos últimos tempos, por conta da pandemia, a mudança muito rápida que teve que acontecer em relação a essa inserção, né? Dentro da cultura digital, utilizando a educação, né? Dentro do ensino híbrido. Então, assim, tudo que vem acontecendo, né? Cada vez mais e cada vez mais de uma forma muito rápida, é importante que todos os outros processos dentro daqui, no caso, né? Quando a gente fala de educação, né? E a condução desse processo de ensino, é importante que esses elementos acompanhem esta evolução e as metodologias ativas vão acompanhar, tá bom? Então, teve-se uma necessidade de acompanhar as reais necessidades da sociedade moderna, né? Que é o que eu acabei de falar. A formação dos docentes com a intenção de transformar suas práticas de ensino. Isso aqui é fundamental, até porque quando, né? Nós tivemos ali o boom da pandemia, né? Quando começou, é... como foi... todo mundo foi pego de surpresa. O mundo foi pego, né? De surpresa. Então, assim, muitos dos nossos profissionais da educação não estavam preparados com qualificação e formação necessária para se conduzir essas ferramentas, né? Como as ferramentas tecnológicas aqui, aplicadas no nosso processo de ensino, né? Então, essas metodologias ativas, elas também vão trazer esta formação, uma nova formação para esse profissional, para ele conseguir, sim, utilizar, né? Novas formas de se conduzir esse processo de ensino, atendendo o que nós temos hoje, o que estamos vivenciando hoje, né? Utilizar as tecnologias que auxiliam o processo de ensino-aprendizagem e para que o aluno faça a reflexão e problematização da própria realidade, né? Esses aqui são alguns pontos fundamentais em relação à utilização das metodologias ativas dentro do processo de ensino, tá bom? Existem várias metodologias ativas, tá? Então, existem diferentes tipos, tá? Que podem ser utilizados em contextos variados e é importante sempre atender, né? A realidade dos participantes e também, né? O professor implementar isso, utilizando bem, sabendo bem ali a realidade dos seus participantes, apresentando, sim, uma nova forma, novas formas, né? De se trabalhar e conduzir o processo de ensino e existem vários tipos dessas metodologias, tá bom? E também, sempre, ó, é possível garantir, né? Com elas, né? É possível garantir maior engajamento dos alunos que também eles podem possuir mais autonomia sobre os estudos, porque esse é um dos princípios, né? É justamente dar mais autonomia, né? Apresentando essas possibilidades, tá bom? Bom, e aqui nós temos alguns tipos de metodologias ativas que coloquei ali no gráfico pra vocês, né? A gamificação, o ensino híbrido, o júri simulado, mapa conceitual, estudo de casa, sala de aula invertida, tempestade cerebral, aula expositiva dialogada, aprendizagem entre pares, aprendizagem baseada em problemas e aprendizagem baseada em projetos. O que acontece é que, apesar de ser um tema novo dentro do nosso processo aqui de concurso, né? Cada vez mais vem sendo cobrada aqui essa temática, muito do que nós passamos até na nossa própria educação básica, né? Muito do que nós já estudamos, mesmo não conhecendo o tema metodologias ativas, nós já conhecemos, sim, alguns desses processos, algumas dessas temáticas, algumas dessas características, né? Eu consegui identificar na minha própria educação básica alguns pontos, né? Que os professores utilizaram, tá bom? Então é importante aqui a gente poder ver uma a uma. A gamificação, gente, o que acontece aqui na gamificação em relação aqui, muito resumido aqui, né? Pra gente poder entender o fato de como que é esse processo, dessa metodologia ativa dentro do processo de ensino e aprendizagem. Até quando eu gravei um vídeo, eu falei pra vocês, eu dei um exemplo, que eu faço um acompanhamento, né? Dentro da Secretaria de Educação, que é o meu trabalho, dentro do funcionalismo público, eu faço um acompanhamento das instituições que são conveniadas da Secretaria de Educação. E uma das instituições apresentou um projeto muito bacana na hora da alimentação e foi muito interessante a forma como a equipe pedagógica conduziu esse projeto. Então, o que a refeição, na hora do almoço principalmente, os alunos estavam desperdiçando muito, né? Estava desperdiçando muita comida. Então, o que a equipe fez e os professores, né? Eles orientaram, claro, os alunos, fizeram ali um projeto, explicaram, conscientizaram da importância, né? De não desperdiçar o alimento, né? De todos os prejuízos, todas as consequências, né? E tudo que acontece. E aí, propôs, né? Para as turminhas, né? Elas entrarem ali nesse processo de evitar esse desperdício. Então, o que aconteceu? Ela fez ali, a equipe fez um cartaz, ficava bem assim, bem grande, né? Na hora do almoço. E aí, a turminha, né? Que sentava ali, que desperdiçava menos quando terminava tudo, juntava tudo, pesava e aí mostrava tantos, tantas gramas, tantos quilos de comida hoje e essa turma desperdiçou. E aí, mostrava ali no cartaz a quantidade. E aí, cada turminha tinha a sua quantidade de desperdício. E aí, os alunos entraram nesse processo de poder melhorar por si mesmo, né? O aluno melhorar por si mesmo, o aluno se conscientizar, o aluno ter a importância desse espírito de poder trabalhar junto com o outro, né? Dentro dessa questão de competição, mas de uma forma muito saudável de acabar com aquilo. Então, cada dia tinha ali o peso, momento da pesagem, eles ficavam ansiosos, né? E aí, eles iam cada vez mais tirando aquilo, de uma forma muito saudável, né? E aí, tinha a pontuação, tinha a pontuação diária, a pontuação semanal. Aí, ia mostrando ali e aí, no caso, todo mundo foi entrando no clima e cada vez mais esse desperdício, ele foi sumindo dentro do processo. Então, olha só que interessante esse processo aqui que foi utilizado aqui pela equipe, professores e toda a instituição. Primeiro, né? Não é só, porque às vezes o aluno reduz demais a questão da gamificação, tirar os jogos da educação. E não é só isso. É justamente utilizar todo o processo de pontuação que tem nos jogos, o processo de dinâmica, o processo de conscientização, claro, o processo de aprendizagem também, muito importante, competir de forma saudável. Todos esses elementos que são utilizados em jogos e brincadeiras, eles são utilizados para esse processo de ensino. Então, por isso que se fala em utilizar os princípios, né? Dos jogos dentro da educação, trazendo ali uma nova dinâmica. Então, é isso sim a gamificação. Não é só utilizar o jogo na educação, né? Porque é muito, é reduzir demais quando se pensa nisso. Então, pense em todo o processo, né? O aluno entender, o aluno aprender matemática, aprender a questão de pesagem, a questão de tudo, né? Então, existe todo um processo em relação a dinamizar o processo de ensino, utilizando elementos dos jogos, que são elementos que eles, os alunos, né? Eles já têm ali o conhecimento, já têm ali a vivência, ok? Então, o objetivo é a gamificação. O objetivo é promover a experiência dos jogos, de ensino, de forma a gerar mais engajamento e dar uma maior dinamicidade à realização das atividades. É justamente esse exemplo que eu dei, né? As práticas colaborativas e cooperativas, né? Dentro do exemplo que eu dei, compõem a mecânica que norteia os jogos e ações gamificadas. favorece, claro, a consolidação de uma inteligência coletiva, todo mundo foi aprendendo, né? Mesmo quem não tinha entendido ainda a questão do desperdício, ao longo do processo da competição, da participação do jogo ali nas semanas, foi se conscientizando. Então, tem essa questão dessa inteligência, assim, coletiva. E permite o dissente uma avaliação constante. A todo momento, eles eram avaliados, eles, eles se avaliavam também, né? Aquela turminha que, nossa, essa semana a gente desperdiçou mais. Então, vamos, a próxima semana a gente vai desperdiçar bem menos. Essa avaliação, ela é constante também. Então, é muito legal esse tipo aqui e é um tipo de metodologia ativa, tá bom? O ensino híbrido, gente, caracteriza-se como um programa de educação formal que mescla momentos em que o aluno estuda os conteúdos usando recursos online e outros em que o estudo ocorre em uma sala de aula e o aluno pode interagir com outros alunos e com o professor, né? Que foi o que aconteceu no momento pós-pandemia, né? Por um momento, os alunos praticamente do Brasil inteiro ficaram apenas no online e depois foi migrando para esse ensino híbrido, a partir do momento que a pandemia, né? Foi cedendo mais, né? Então, um momento presencial, um momento online, né? E aí, dentro desse ensino híbrido, foi muito importante, sim, a condução dessas equipes pedagógicas, até mesmo para a questão da evasão escolar, para ficar, para vários pontos, né? Fundamentais para que esse ensino híbrido funcionasse de verdade e ainda, né? Acontece com certeza não só em momentos de pandemia, tá? Existem cursos nesse formato, muita coisa aqui dentro desse formato e que, claro, precisa ser muito bem articulado. A parte em que o aluno vai fazer em casa, essa parte precisa ser muito bem orientada para o aluno ter autonomia de fato e concluir, né? E não deixar para lá. Assim como o momento presencial deve ser muito bem planejado e organizado, tá bom? Mas o ensino híbrido vai utilizar essa modalidade. Muitas vezes, antes até mesmo, né? Ali da pandemia, cursos que funcionavam nessa modalidade, eles já tinham esse objetivo de dinamizar um pouco mais, ao invés de deixar apenas no online, sabe? Trazendo ali elementos fundamentais para a parte presencial, né? Fazendo com que esse ensino, esse processo de ensino pudesse ser mais dinâmico, tá bom? Júri simulado, tá? É uma simulação de um tribunal judiciário e aí nós temos aqui, gente, os dois grupos que vão debater e um grupo que vai fazer parte do júri, né? Então, assim, existe aqui um elemento fundamental de organização, né? Pela equipe, pelo professor, pelos professores que vão conduzir esse processo e aí vamos soltar, sim, uma temática em que haverá esse debate entre dois grupos. Nesse debate, as ideias precisam ser bem objetivas, bem detalhadas, bem debatidas e discutidas, né? E nós temos ali o processo do júri, o terceiro grupo que vai ali, no caso, julgar. Então, funciona bastante, porque às vezes o professor, ele vai trabalhar dentro da sala de aula, um assunto, vamos supor que seja polêmico. Um assunto que seja polêmico por conta que vai mexer com a religião de alguns, vai mexer ali com a vivência de outros, vai mexer com opinião muito, muito já, assim, opinião já formada de alguns. Então, assim, quando vai lançar o debate em relação a isso, acaba acontecendo o professor, se ele não souber conduzir de fato, né? Isso pode acabar não acontecendo de uma forma positiva. Então, esse júri simulado é uma metodologia utilizada pelo professor para até mesmo, né? Dar mais organização a esse processo, né? Se nós temos dois grandes grupos e aí o grupo a favor, o grupo contra, né? Cada um dentro da sua perspectiva, né? Vai entrar em um desses dois grupos e vai poder colocar as suas ideias. Ali o professor vai poder mostrar o saber ouvir, o saber falar. Não é no grito, não é na raiva que vai se vencer uma discussão, não. É importante ouvir, aprender com o outro, saber ouvir e também, né? Poder falar. Então, tudo isso aqui faz parte desse processo e que, assim, a gente percebe, gente, que na nossa sociedade, cada vez mais faltou isso na nossa educação básica, né? Pelo fato de muitas pessoas hoje, por exemplo, que a gente vê discutindo na internet, falando, elas não sabem nem se posicionar, né? Às vezes já parte logo para o xingamento, porque já tem aquela opinião tão formada que não consegue nem debater isso, essa questão aqui desse júri simulado. É uma metodologia ativa que vai sim, né? Mostrar para o aluno como isso deve ser feito, né? De uma maneira bem educada, tá? Então, é uma simulação do tribunal judiciário, onde é dividido em três grupos, dois grupos de debatedores e um júri popular. E os alunos debatem sobre o tema proposto até chegar a uma decisão tomada ali pelo júri. É bem interessante aqui essa metodologia. E aqui nós temos aqui mais uma, que é o mapa conceitual. Isso aqui é muito legal e, assim, o mapa conceitual vem também para os nossos dias atuais de concursos também, né? Onde nós colocamos ali vários conceitos, sendo ali trabalhados em forma de mapa, ajudando, né? A compreensão desse processo de ensino. O mapa conceitual vem disso também. O mapa conceitual é um diagrama ou ferramenta gráfica que concebe de forma visual, tá? As analogias entre os conceitos e ideias. Eu achei que faltou muito na minha educação básica esse tipo de metodologia, porque, assim, vários conteúdos, os professores poderiam ter trabalhado mostrando ali para a gente de uma forma bem visual as diferenças, né? As semelhanças entre conteúdos que poderiam, assim, ser assimilados por nós, alunos, de uma forma muito mais positiva, sabe? Então, assim, hoje, até mesmo o que nós estamos vivenciando hoje, espero muito que vários profissionais utilizem isso dentro da própria educação básica mesmo para facilitar a assimilação desses conteúdos, tá? Auxilie o educador, né? O professor no ajuste do planejamento aos conhecimentos prévios do aluno. Isso aqui é muito importante. Sempre nos nossos documentos oficiais fala da importância de levar em consideração as experiências, o que o aluno já sabe, né? O conhecimento. Então, aqui também funciona, né? Muito bem. Exige do aluno esforço para percorrer caminhos diferentes na construção do seu conhecimento, porque ali ele vai mapeando, vendo conceitos e vai percorrendo ali caminhos diferentes, por exemplo, do ensino tradicional, né? Em que vai ali dando sequência a páginas de livros, né? De uma forma não tão visual assim. Permite o aluno representar um conjunto de conceitos conexos de forma expressiva. Então, o próprio aluno, né? Ao receber ali o conhecimento, ele pode montar o seu mapa e formar ali, né? Um mapa bem visual e muito mais dinâmico para compreensão de quem está lendo, tá bom? Outro ponto também é o estudo de caso. O estudo de caso, tá? São relatos de situações do mundo real, né? São apresentados aos estudantes com a finalidade de ensiná-los, preparando para a resolução de problemas reais, né? Quem já viu, quando a gente fala estudo de casa, inclusive, quando... Não na graduação, não me lembro, né? Mas no meu dia a dia, muito principalmente ali fazendo esse trabalho, né? Hoje mais administrativo em relação ao acompanhamento das instituições. Então, existem ali, por exemplo, os alunos, né? Que possuem algumas características e que a professor, a equipe, tem dificuldade em relação ali como que vai fazer essa condução, esse processo de ensino, qual a turma que vai ser, que ele vai melhor ser ali encaixado, né? No próximo ano. Então, existe, sim, esse estudo de caso. A gente pega ali todas as situações, né? Ali, que envolve um problema real, né? E aí a gente vai estudando ali esse caso e dentro desse estudo, né? Vai ali se apontando ali resoluções, né? E cada vez mais, quando esse estudo de caso, ele é muito bem aprofundado, trabalhado com uma equipe, com mais pessoas, mais profissionais qualificados, né? Que vão juntar os conhecimentos, cada vez mais, e isso vai ser colocado de uma forma muito satisfatória em relação ali à resolução de determinados problemas do nosso processo de ensino do dia a dia, né? Da nossa educação. Então, é uma abordagem ativa e colaborativa, né? Como eu falei, várias pessoas contribuindo, né? Que promove o desenvolvimento da autonomia também. Os casos são construídos em torno de objetivos de aprendizagem, habilidades e competências. Por quê? Vão se estudar os casos, né? Situações reais, os casos e, vamos supor que este aluno, vamos supor que seja um caso de um aluno que ir apresentando determinadas situações dentro do processo de ensino-aprendizagem. Bom, dentro das competências e habilidades que são esperadas para aquela faixa etária, aquele ano em que o aluno está e o aluno está apresentando outras, né? É o momento de fazer esse parâmetro também e poder discutir com os demais profissionais qualificados situações que possam melhorar o desenvolvimento desse estudante, tá bom? Sala de aula invertida, inclusive eu fiz um vídeo só disso, né gente? E o próprio nome já vai dar para a gente ali uma pista, né? Porque nós vamos inverter os papéis, porque hoje o que está sendo... Hoje o que está sendo não, né? O que sempre nós tivemos o costume, né? É o estudante ir para a sala de aula, receber os conhecimentos do professor e voltar para casa, né? E fazer ali o seu dever de casa, né? Fazer ali a sua prática ou aprofundar no que foi colocado pelo professor. Então, nós vamos inverter esse papel aqui agora. O aluno vai ter contato com o conteúdo antes, antes de ir para a sala de aula. E olha que interessante, ele vai ter oportunidade de ter o contato com o conteúdo, estudar o conteúdo, depois que ele estudar, ele colocar em prática situações reais desse conteúdo e quando ele for para a sala de aula, vai ser um momento de discussão, debate, tirar dúvidas, inclusive. Essa parte presencial é fundamental. Assim como a parte também, né? é online, né? Em casa, né? Que o aluno vai fazer. Então, vai inverter o papel e nós temos ali essa situação. E aí, o que que tem de ganho positivo, né? O aluno ter um contato antes com o conteúdo, ele tem mais autonomia até mesmo para se aprofundar, pesquisar, conhecer e entender. Muitas vezes o aluno vai para a sala de aula, o professor passa o conteúdo, o aluno não entende. E o aluno vai para casa com aquela dúvida, né? E só que dentro da dúvida já está o momento dele fazer tudo. Atividade de casa, fazer isso, fazer aquilo, fazer trabalho e a dúvida continua. Então, quando ele tem um acesso antes, ele tem um momento de quando ele for para a sala de aula, ele tirar a dúvida com o professor. Então, nós temos ali uma dinamicidade muito bacana e algo muito positivo, né? Dentro dessa metodologia ativa, tá? Então, o estudante passa a realizar atividades em todos os momentos, tá? Antes, durante e depois da aula, né? Cabendo ao professor, auxiliador nesse caso, identificar e atribuir o peso de cada uma dessas atividades desenvolvidas a partir dos objetivos pedagógicos que deseja alcançar. Então, os alunos, eles são incentivados a participar das atividades online e das presenciais. Então, aqui envolve os dois, né, gente? Tem um momento em casa e tem um momento também dentro da sala de aula, tá? Presencial. Sendo que o professor trabalha as dificuldades dos alunos, ao invés de fazer apresentações sobre o conteúdo da disciplina, né? Aquele famoso conteúdo expositivo ali, né? Sem essa participação ativa do estudante. Então, isso aqui é interessante, né? Aqui é uma imagem ilustrativa, tá? Como que funciona? Antes, então, o estudante está aqui estudando em casa com as atividades, tá? Depois, ele está aqui durante o processo praticando esses conceitos que foram aprendidos, porque isso é fundamental, alunos saber para que, né, servem esses conceitos. E aí, depois, é estar aqui, ele na sala de aula. Finalmente, né, ele vai para a sala de aula só depois. Aqui, ele vai revisar o conteúdo e também, né, estender os seus aprendizados e também contestar, perguntar, participar e dinamicidade, quer dizer, participar cada vez mais e também tirar dúvidas e trocar experiências com os demais, né? Com os demais. Às vezes, ele aprendeu uma coisa, o outro aluno aprendeu uma outra, de uma outra visão e eles vão trocar ali essas experiências e vai ter mais um novo conhecimento. Então, assim, é um ganho muito significativo, né, esse processo. Aqui, nós temos também um método chamado a tempestade cerebral. Gente, aqui é importante, porque no método, né, da tempestade cerebral, é usado para criar, explorar a capacidade criativa dos indivíduos ou grupos. Por quê? Coloca-se ali os alunos e aí colocam-se ali vários conceitos importantes, dando ali contato para esses alunos com os conhecimentos. Então, é como se fosse uma tempestade mesmo, com vários, vários, vários conhecimentos. E ali tem a oportunidade do aluno poder entender, assimilar e vai ter nesse processo ali de quando está acontecendo, né, durante, o aluno poder ter ali a capacidade de assimilar, né, e poder trazer com ele novos conceitos e também assimilar conceitos já antigos. Então, é meio que uma tempestade mesmo. E a partir disso, o aluno, ele vai assimilando ali os conhecimentos e nós teremos ali no processo de avaliação ver como que o aluno se saiu dentro desse processo, tá? Então, na avaliação, é importante analisar a observação das habilidades dos estudantes, por quê? Ele recebeu vários conceitos, vários elementos importantes. Como que ele assimilou isso, organizou isso dentro do seu conhecimento, do seu pensamento? Como ele organizou essas ideias? Como ele processou isso? Então, esse aluno tem a capacidade de processar ali, esse aluno já não assimilou tanto. Então, no momento de avaliação é que vai se observar ali, né, o como que foi a proposta, se a proposta foi bem aceita ou não, tá bom? Então, assim, analisar a observação das habilidades dos estudantes, né, na apresentação das ideias, quanto à sua concisão, a sua logicidade, a aplicabilidade desses conceitos que foram colocados e a pertinência, né, bem como o seu desempenho na descoberta de soluções apropriadas ao problema apresentado aqui no caso, né? Então, é um método muito utilizado para explorar e criar, tá? Explorar a capacidade criativa desses alunos. Outro momento importante, outra metodologia ativa importante é a aula dispositiva dialogada. O próprio nome já vai falar aqui para nós, né, porque a aula expositiva é algo que todo mundo já... A aula expositiva já vem na cabeça, né, o professor ali no quadro, passando conteúdo, todo mundo sentado, né? Então, esse processo é um processo muito passivo lá do ensino tradicional. Então, quando fala aula expositiva dialogada, vai dar uma dinamicidade para esse processo. O professor vai conseguir, né, apresentar os conhecimentos, mas colocar o aluno também dentro desse processo para ele ser um aluno participativo. Então, o professor apresentou um conhecimento, ele vai fazer ali esse link com o aluno para ver até mesmo se o aluno está entendendo, o aluno vai ter a oportunidade de dialogar, os dois vão participar ali, os demais vão também contribuir, vão aprender com a dúvida do outro, o professor vai aprender com o próprio aluno, o aluno vai aprender com o aluno. Então, assim, nós temos ali esse processo em que haverá o diálogo dentro da aula expositiva, tá bom? Então, a aula expositiva dialogada, né, surge como uma alternativa as aulas expositivas, né, que nós tínhamos ali no ensino tradicional, em uma concepção de educação bancária, né, que o Paulo Freire falava, ele que deu esse nome, denominou esse nome educação bancária, aquele ensino tradicional, né, e que o professor, ele só deposita o conhecimento, o aluno, um ser passivo, ele recebe, né, esse conhecimento sem questionar, sem participar, né, um ser passivo. Então, ele chamou, ele condenou esse tipo de ensino com uma educação bancária, fazendo ali a analogia ao banco, né? Então, isso aqui é uma alternativa a esse tipo de ensino, onde nós vamos apresentar aqui um diálogo, né, para ter a participação dos alunos, tá? Compreende o eu, o outro, e uma relação dialógica, ética e foca na atividade reflexiva, né, porque vai ter o diálogo e nessa participação dos educandos, tá bom? Isso aqui é importante também, é uma alternativa às aulas expositivas tradicionais, né, fazendo ali aquela, contrapondo a concepção de educação bancária, tá? Aprendizagem entre pares ou times, isso aqui eu até participei em vários momentos na graduação também, né, a gente sempre, é, a gente aprender ali de forma, é, com os pares, né, de forma grupal, isso aqui foi importante durante a minha graduação, tá? E é importante o professor ficar de olho também para ver se todos estão compreendendo, né, porque às vezes quando você coloca em grupo, às vezes um ou outro ali não consegue assimilar tão bem, tá? Mas nós temos aqui esse tipo de metodologia ativa, que é a aprendizagem entre pares ou times, também pode aparecer com esse nome, tá? É, também conhecida como peer instruction, é uma metodologia ativa que incentiva o debate, a reflexão em conjunto. Aí é o seguinte, isso aqui é importante, eu lembro, assim, na minha graduação, né, lógico, foi uma graduação muito boa, né, na Universidade de Brasília, na Universidade Pública aqui do Tecido Federal, mas em alguns pontos, quando se tinha esta questão de grupo e que o professor passava e todo mundo tinha que discutir, eu era muito tímida, né, eu me lembro muito bem disso. Então eu tinha dificuldade em poder, assim, de falar e ter aquele medo, por isso que quando os alunos, vocês mandam várias situações de vocês, assim, para mim, eu me reconheço muito bem, a gente se dá muito bem, né, no nosso dia a dia, o meu dia a dia como professora aqui é muito parecido com o de vocês, com o curseiro, a gente estuda todo dia, resolve questões todo dia, então, assim, a gente se conecta muito bem, né, eu e meu público, graças a Deus. E aí quando se fala nessa aprendizagem de pares, eu me lembro muito bem dos momentos tensos que eu passei na graduação, porque tinha que falar, né, ali em grupo a respeito de determinado tema, e eu me lembro muito bem que um dos temas era vingodes, que nessa época. E aí o professor, ele precisa saber conduzir, porque senão fica uma coisa muito chata para o aluno, fica ruim para o aluno, que principalmente o aluno tímido, como eu, né, porque às vezes o aluno até sabe, mas ele não quer, ali, passar por uma situação que ele coloca na cabeça dele, então, assim, o professor sabendo agir, sabendo conduzir, pode trazer isso de uma forma muito positiva, a gente acompanhando ali com o outro, aprendendo com o outro, mas às vezes a gente fica tão tenso que a gente nem consegue nem prestar atenção no outro, né, só quer logo falar para poder passar a vez. E isso é que não pode acontecer nesse tipo de metodologia ativa, tá bom? A aprendizagem entre times, né, ou pares, apoia a formação de equipes também, né, dentro de determinada turma, para que o aprendizado seja feito em conjunto e haja compartilhamento aí dessas ideias, tá? E aí nós temos a aprendizagem baseada em problemas, que também aparece bastante nos concursos. É essa aqui, é gamificação, sala de aula invertida, ensino híbrido, tá? Esses são os mais cobrados, tá bom? E aí o próprio nome já fala, né, os estudantes observam a parcela da realidade, definem um problema de estudo até a realização de algum grau de intervenção naquela parcela da realidade, a fim de contribuir para a sua transformação. Que bacana, né? Então, assim, o professor vai orientar, né, o aluno sendo o aluno o ativo do processo. Então eles vão analisar a realidade, vão levantar o problema, vão agir sobre aquele problema, né, claro, trazendo ali situações para poder solucionar determinado problema que está acontecendo ali, interferir, claro, na transformação dessa realidade. Esse aqui é uma metodologia ativa, tá? A aprendizagem baseada ali em problemas. E aí nós temos a baseada em projetos também, tá? Que aí a aprendizagem baseada em projetos é uma metodologia de aprendizagem que os alunos envolvem com tarefas e desafios para resolver um problema ou desenvolver um projeto que tenha ligação com a sua vida fora da sala de aula e ao final do período realizam a apresentação. Então nesse do projeto, né, analisa ali também a realidade, né, vai ali aparecer o que precisa ser melhorado ou algum tipo de problema e aí sim vai ser desenvolvido um projeto para solucionar este problema. Eu lembro que eu já participei de um dentro desse estilo que era um problema do lixo muito grande em volta da instituição em que eu atuava, né? E aí ali nós criamos um projeto, até mesmo para solucionar junto com a comunidade, conscientizar a comunidade, né, para poder de fato aquele problema ser solucionado. Não bastava parte de um ou de outro, tinha que ser algo em conjunto. Então foi colocado ali, criado um projeto para solucionar esse problema real e no final também, né, foi apresentado, tá bom? Adota o princípio da aprendizagem colaborativa sempre, tá bom? Baseada nesse trabalho coletivo, que isso aqui é muito importante. Favorece a interdisciplinaridade porque envolve vários conteúdos, né, dentro desse processo para que de fato seja solucionado, tá bom? Aqui nós temos as referências, tá, de onde nós tiramos aqui as questões, de onde eu tirei. Vamos analisar aqui e ver como esse conteúdo pode ser cobrado, tá? Dentre as vantagens da aprendizagem baseada em projetos, assinar a alternativa incorreta. Então, assim, qual que é, né, a errada aqui no caso? Ó, como os alunos trabalham individualmente para resolver os problemas, contribui para o desenvolvimento de habilidades interpessoais. Na verdade, contribui para o desenvolvimento do trabalho colaborativo que nós acabamos de ver, tá bom? Na aprendizagem baseada em projetos. Tá vendo como as bancas cobram? Vamos ver aqui as outras. Por não identificar previamente a melhor solução, contribui para desenvolver o pensamento crítico. Isso é importantíssimo demais, né? Por exemplo, esse exemplo que eu citei, né, de melhorar ali o lixo que estava sendo acumulado dentro, em volta da instituição. Então, assim, nós temos ali, Ah, uma pessoa pode fazer isso. Ah, ou contratar um funcionário para poder tirar isso. Não, não é só um problema, né? Como de cara a gente já não enxerga, assim, que será apenas uma única solução, existe sim um trabalho colaborativo, por isso que fala baseada em projeto, ou seja, precisa de um projeto para poder solucionar. Então, assim, não tem ali essa questão de ser uma única solução, né, ali já de cara. Às vezes pode ser, né, mas claro que precisa, sim, fazer esse pensamento crítico a respeito do que está acontecendo dentro da realidade. Aqui está corretíssimo, né? Lembrando que pediu a errada, tá bom? E até o momento seria essa daqui, porque não falou da colaboração, né? Favorece a interdisciplinaridade, como nós vimos, visto requerer frequentemente a utilização de conteúdos de disciplinas diferentes. Com certeza, né? Nós vamos precisar ali de vários conteúdos, desse diálogo entre as disciplinas para todo mundo conseguir se conscientizar e também trabalhar em conjunto, né, para melhorar ali, no caso, e solucionar o problema. Por ser uma abordagem bastante prática, preparo o aluno para o mundo real, o mundo fora da sala de aula. Exatamente isso que acontece, inclusive no exemplo que eu dei, né, no caso ali do lixo. Então, com certeza que letra A seria, tá, a questão errada. Tá, interessante como as bancas vão cobrando esse conteúdo. Vamos ver mais aqui, ó. A estratégia pedagógica em que se procede a disponibilização prévia dos vídeos, né, áudios, textos e outras mídias, para que todos os alunos tenham acesso ao conteúdo antes das aulas, permitindo que cada aluno estude os locais e horários que melhor lhe convém, seguindo o seu próprio ritmo, chama-se o quê, gente? Bem a letra A mesmo, é a sala de aula invertida, né? O aluno tem acesso antes às aulas, dentro do seu ritmo, tá, e é disponibilizado aqui previamente o conteúdo, sendo em forma de vídeos, de áudios, de textos ou outras mídias, isso aqui é a sala de aula invertida, vamos inverter os papéis, tá bom? Não seria conteúdo misto, nem pedagogia ativa remota, nem sala de aula online, porque esses três aqui até, nós nem vimos esses nomes, né, dentro das metodologias ativas. Então, com certeza seria a metodologia ativa, a sala de aula invertida, perdão. O trabalho docente, particularmente em relação à gestão pedagógica do conteúdo, requer do professor, né, conforme a natureza do conteúdo a ser ensinado, a seleção criteriosa de métodos e técnicas para desenvolvimento efetivo do ensinar e do aprender. Neste processo, pode-se afirmar corretamente acerca da exposição dialogada, né, que é uma das metodologias que nós vimos, né? Ela é restrita e, desse modo, sua utilização deverá ser evitada. Errado, né, gente? Até mesmo para acompanhar o nosso processo hoje, né, como que nós temos hoje sempre a visão do aluno como ser ativo, a exposição dialogada é uma das metodologias utilizadas para que isso aconteça, né? Então, assim, deverá ser evitada, não, né? Errado. Mobiliza o professor para assumir uma posição dominante na aula. Errado. Antes, né, se não fosse dialogada, seria, sim, a predominância ali, né, o professor ia ser o dominante. Só ele fala, o aluno só escuta e é passivo. Mas na dialogada, não, né? O professor dá a oportunidade do aluno participar, então ele não é o dominante, todo mundo participa. Errado. Pautas na atividade reflexiva e na participação dos alunos. Certíssimo, né? Até o momento, com certeza, né? Estimula o aluno a manter-se passivo e receptivo. Errado. Estimula o aluno a ser ativo. Baseia-se somente no trabalho expositivo do professor. Errado, né? Baseia-se no trabalho expositivo juntamente com o diálogo. Então, errado. Letra C, com certeza, que está correta em relação aqui à nossa exposição dialogada, tá bom? De acordo com qual é um instrumento que pode ajudar o professor a ajustar seu planejamento ao que o aluno já conhece, tá? Permitindo representar um conjunto de conceitos que nós vimos relacionados de forma significativa. Olha que interessante, né? A unidade básica desses instrumentos é a proposição, constituída por dois ou mais conceitos unidos por um termo que manifesta a relação existente entre eles. O instrumento citado é o chamado de que é o dispositivo, gente? Não, né? É um resumo. É uma forma de Pitágoras, Brainstorme ou mapa conceitual que nós vimos, né? Mapa conceitual que vai apresentar, sim, representar esse conjunto de conceitos relacionados, dando, né, essa forma significativa de maneira visual para o estudante. Com certeza que é o mapa conceitual. Gamificação. É uma estratégia didática que o quê? Né? Vamos ver. Qual que é a estratégia didática que dá gamificação? Promove a competição entre os alunos? Gente, só isso? Ser competitivo? Não. Na verdade, né, a competição, ela pode acontecer, mas de uma forma muito saudável, como eu falei ali, né, no exemplo lá da creche, né? Ela vai acontecer de uma forma com que todos, essa aprendizagem coletiva aconteça, essa conscientização. Então, assim, a estratégia não é promover só a competição dos alunos, não. Promove a aprendizagem colaborativa? Sim. Com certeza. Até o momento, sim. Incentiva o individualismo do aluno? Não, né? Ali vocês viram que todos aprenderam de uma forma em conjunta, né? Todo mundo colaborando com o processo. Precisa de jogos computacionais para ser implementado. Errado, que é uma visão, inclusive, que eu falei, né? Às vezes se reduz tanto ao conceito gamificação. São os jogos na educação. Quando se reduz tanto, o aluno pode até cair, achando que somente com recursos tecnológicos, jogos mesmo, né, ali tecnologia seria. Não, não é isso. Utiliza elementos de games para produzir aplicativos didáticos. Na verdade, não produzir necessariamente, né, aplicativos didáticos, né? Mas elementos do game, sim, para produzir, né, o conhecimento dentro ali, de uma forma colaborativa com os estudantes. Então, até o momento aqui, todas, né, lembrando, vai ser a letra B, todas que foram colocadas aqui. A mais correta vai ser a letra B. Então, é importante a gente ver essas características, assim, como as bancas colocam, né? Porque, às vezes, você lê de uma forma muito rápida sobre a metodologia ativa e aí você leva somente parte do conceito para a prova. Aí você acaba errando, tá? Há um formato de educação que vem sendo adotado, cuja característica principal é ser semi-presencial, como nós vimos. Ou seja, parte presencial e parte online, né? Propõe um aprendizado mais interativo, autônomo, dinâmico e flexível, propiciando também nova organização de espaço e tempo. Esse formato é chamado de ensino híbrido, com certeza, né, gente? Moderno, digital, transverso ou complementar. É o nosso ensino híbrido que nós vimos aqui hoje, né? Parte presencial, parte online. Vai propor que seja um ensino mais interativo, autônomo, dinâmico e flexível também. É o ensino híbrido. As metodologias ativas, elas são aplicadas utilizando-se diferentes estratégias pedagógicas de ensino que visam criar oportunidades para os alunos desenvolverem comportamentos ativos. Diante disso, são estratégias das metodologias ativas. Então, vamos lá. Qual seria a que é a correta? Aprendizagem por meio de jogos recreativos, aprendizagem por meio de jogos de brincadeiras de papéis, ensino baseado em debate ideológico, né? Bom, aqui está falando ali, são estratégias, nós estamos falando, aqui o Instituto AOCP perguntou, né, sobre as estratégias dentro das metodologias ativas. Então, provavelmente, deve ser dentro das nomenclaturas que nós utilizamos hoje, né? E também dentro da essência. Quando fala ciência, ensino baseado em debate ideológico, né, não tem porquê isso acontecer, né? E também ali, aprendizagem por meio de jogos recreativos, não necessariamente, né? Nós não temos aqui essas nomenclaturas. Vamos ver aqui as próximas e a gente consegue chegar na definição final. Aprendizagem em equipe, aprendizagem por projetos, ensino baseado no método sincrético, aprendizagem baseada na investigação. Também nós não vimos esses nomes, né? Aqui no caso, no máximo, nós vimos aqui a aprendizagem por projetos, mas as demais não. Aprendizagem por vídeos históricos, também não vimos isso. Método baseado no ensino à distância, também não. Ensino por meio de aulas expositivas, né? Seria aqui no caso dialogadas, né? Não seria a letra C. Aprendizagem baseada na investigação. Ensino baseado na memorização de tabelas, não seria metodologia ativa, né? Se é um ensino baseado nessa memorização, né? Já deixo errado. Aprendizagem por meio de obras clássicas, também não vimos essa nomenclatura. Agora, aprendizagem baseada em projetos, aprendizagem por meio de jogos, né? Que seria a gamificação também. Método do caso ou discussão e solução de casos, que seria ali o estudo de caso e o ensino híbrido, faz parte, né? Dentro do contexto do que nós estudamos de estratégias ali, no caso, de metodologias ativas, né? Então, a gente iria ver aqui, analisar as nomenclaturas que foram utilizadas. E a que a gente iria se identificar todas seria, com certeza, a letra E, né? Que foi diante do que nós falamos, tá bom? Estimular a autonomia do aluno e seu protagonismo no processo de ensino, aprendizagem baseado, baseando as ações pedagógicas em atividades que envolvam novas tecnologias, projetos, problemas ou simulações de situações reais, mas corresponde à utilização de metodologias, o que? Conceituais, cooperativas, ativas, formativas ou reativas, né? A Banco Ibarg estava falando das nossas metodologias ativas, que é justamente o que nós falamos aqui, o conceito, né? De trabalhar dentro de um ensino-aprendizagem muito mais dinâmico, envolvendo ali problemas, simulação de situações reais, tecnologias, projetos, sempre dentro dessa proposta de metodologia ativa. As metodologias ativas são alternativas pedagógicas que colocam o foco do processo de ensino-aprendizagem, onde, gente? No professor, no conteúdo, no aluno, na informação ou no recurso? Com certeza, no aluno, né? O aluno, ele é o protagonista, ele sim, né? Vai ser ali o foco desse processo de ensino para poder auxiliar cada vez mais na assimilação desses conteúdos por parte dos alunos. Então, o foco aqui não é no professor, não é aquele ensino tradicional, né? Não é o ensino conteudista, né? Não é ali a questão do recurso, informação, e sim o aluno. Conforme José Armando Valente, uns autores de metodologias ativas para uma educação inovadora, as metodologias ativas são entendidas como práticas pedagógicas alternativas ao ensino tradicional, como nós vimos, né? Elas colocam o foco do processo de ensino-aprendizagem no aprendiz, no aluno, envolvendo-o na aprendizagem por meio da, por meio da o quê? Resolução de problemas, por meio da educação de freire, denominada bancária, na verdade isso aqui foi o que ele condenou, né? Por meio da transmissão de informações sentadas no professor aqui no ensino tradicional ou por meio da observância das instruções lidas em manuais técnicos, no ensino tecnicista, né? Seria com certeza que, diante do que foi apresentado, a resolução de problemas, né? De situações reais envolvendo ali a participação dos estudantes, né? Todos esses três aqui são situações do ensino tradicional e tecnicista. Tendo em vista que o processo de ensino-aprendizagem como ação didática percorre um caminho estruturado que passa por uma técnica e que uma técnica de ensino é o conjunto de procedimentos sistematizados a partir da aprendizagem que serão desenvolvidas pelos alunos, julgue o item a seguir. Em uma aula expositiva dialogada, o professor deve levar os alunos a questionar, interpretar e discutir o conteúdo a partir do reconhecimento e da identificação com a realidade e com conteúdos prévios, devendo ainda almejar a superação da passividade intelectual dos alunos. Certíssimo, né gente? Ele deve levar, né, sempre almejando ali, superar aquele ensino tradicional em que o aluno era passivo, né? Cada vez mais trazendo o aluno para ser participativo na aula expositiva dialogada. Questão correta. Uma escola que utiliza a metodologia tradicional pretende realizar uma experiência com uma turma aplicando a metodologia baseada no conceito de sala de aula invertida, né? Que nós falamos bastante. Dessa forma, será necessário realizar algumas mudanças. Com relação aos estudantes, entre as mudanças estará o seguinte, vamos ver. Eles estudarão somente fora do espaço escolar? Não, eu falei que é importante aquela parte, né, de tirar dúvida, de ele colocar em prática, a parte presencial também, então não. Eles elaborarão e aplicarão as próprias avaliações. Aqui nós teremos o próprio professor, né, conduzindo o processo também. Ele não deixa de conduzir, tá bom? Eles passarão a sentar-se de costas para o quadro. Nada a ver, né gente? Primeiro que não é esse o objetivo de inverter a sala de aula. O objetivo é justamente tornar ali o ensino mais dinâmico, mais prático e que o aluno também seja ativo, né? Então, só sentar de costas para o quadro, né, não acontece nada, né? Eles terão acesso ao conteúdo antes da aula. Isso é verdade, gente. Na sala de aula invertida, o aluno tem acesso antes ao conteúdo. E eles utilizarão exclusivamente tecnologia digital, não necessariamente, né? Exclusivamente tecnologia digital. Então, seria a letra D aqui diante dos itens que foram apresentados pela banca IBARIS. A abordagem de ensino em que as instruções dos conteúdos se realizam fora da sala de aula por meio de videoaulas, leituras e outras mídias, sendo o tempo de sala de aula liberado para a realização de atividades ativas, nas quais alunos praticam e desenvolvem o que aprenderam com auxílio, né, supervisão do professor, chama-se o quê, né, gente? Seria aqui a tendência, o propósito inovador ou a nossa sala de aula invertida, como nós vimos, né? Com certeza seria a sala de aula invertida, não tendência criativa ou social. Seria a sala de aula invertida, banca Fundatec também cobrando aqui, né, esse assunto. Tendo em vista que o processo de ensino e aprendizagem, como a ação didática, percorre um caminho estruturado que passa por uma técnica e que uma técnica de ensino é um conjunto de procedimentos sistematizados a partir das aprendizagens que serão desenvolvidas pelos alunos, julgue o item seguinte, na técnica do júri simulado, devem-se observar na avaliação as habilidades dos estudantes de apresentação das ideias, concisão, logicidade, aplicabilidade e pertinência e seu desempenho na descoberta de soluções apropriadas ao problema apresentado. Olha, gente, a Banca CESP fez um peguinha aqui com a gente, né, errado. Isso daqui corresponde à tempestade cerebral como nós vimos, tá? Apresenta-se várias ideias, é colocada ali muita coisa para o aluno e aí vai observar através da própria avaliação, né, como que o aluno assimilou, como ele apresentou e processou essas ideias, né, dentro do seu pensamento, se ele teve concisão, se ele teve logicidade, se ele teve aplicabilidade, pertinência, né, e ali o desempenho dessa descoberta que seria tempestade cerebral e não a técnica do júri simulado, tá bom? Então aqui a questão ficou errada porque o CESP fez esse peguinha aqui para a gente. Bom, no que se refere ao tema das metodologias ativas, assinar a alternativa incorreta, o método da sala de aula invertida, tem por objetivo substituir o conjunto de aulas expositivas por conteúdos virtuais. Ó, vamos ver. Realmente, a metodologia ativa é justamente poder, no caso, a sala de aula invertida, substituir, né, o que nós temos ali em relação a esse conjunto de aulas expositivas. Vamos ver. Aprendizagem em times, né, aquela de pares, vessa sobre a formação de equipes dentro de determinada turma para que o aprendizado seja feito em conjunto e haja compartilhamento de ideias exatamente como nós vimos, né, questão correta. Bom, aprendizagem baseada em projetos tem por objetivo fazer com que os alunos adquiram conhecimento por meio de solução colaborativa e desafios, exatamente o exemplo lá do lixo que eu dei, né. O método da aprendizagem baseado em problemas tem como propósito tornar o aluno capaz de construir o aprendizado conceitual, procedimento atitudinal, por meio de questões propostas que o expõem a situações motivadoras e o prepara para o mundo do trabalho. Gente, na verdade, nós não falamos aqui em relação a preparação para o mundo do trabalho, a questão, né, errou aqui quando fala isso, né, porque, na verdade, o foco aqui é justamente apresentar o problema, né, e focar nessa solução desse problema transformando a realidade. Então, isso aqui seria o foco e não, por exemplo, preparar o aluno para o mercado de trabalho. Então, aqui a letra D, ela ficou muito mais errada, né, como nós vimos, tá, até mesmo do que a letra A. Porque a letra A, nós tivemos aqui, quando fala assim, o objetivo é substituir. Na verdade, o objetivo é tornar o ensino mais dinâmico, é poder dar uma outra cara, uma nova forma de se trabalhar com o ensino da sala de aula invertida, né. Mas, em alguns casos, a gente pode sim concluir que o objetivo é justamente substituir porque aquele método antigo já não está mais funcionando, né. Poderia ali o aluno ficar em dúvida em letra A e letra D. Mas a letra D está muito mais errada, porque quando fala que o foco é preparar o aluno para o mercado de trabalho, deixa ali totalmente errado, tá bom? Então, seria aqui letra D, tá bom? O item correto. Bom, aqui, vamos lá, só um minutinho. 16. Em relação à sala de aula invertida, a assinada alternativa é incorreta sobre o papel do professor nessa metodologia, tá bom? Então, o professor, ele é inspirador, incentivador, apoiador, controlador, auxiliador, né. Tudo que o professor não pode ser aqui dentro dessa metodologia ativa, né, é controlador, né, que remete direto ao ensino tradicional, né, aquele ensino em que até o mesmo foco vai estar no próprio professor. Então, aqui, ele vai ser, sim, inspirador, ele vai ser incentivador, apoiador, auxiliador, mas não controlador. Então, seria letra D, A16, tá bom? Aqui nós temos o gabarito pra vocês, tá, das nossas questões, que nós temos as redes sociais, não esquecer também do arroba Fabiana Firmino lá no Instagram, pro Fabiana Firmino aqui no YouTube, e esse material está disponível aqui pra vocês. Espero ter contribuído com mais um vídeo aí de conhecimentos pedagógicos e vejo todo mundo na próxima aula.